Ué, Vascurado aqui. E hoje o vídeo de novo é sobre o Screen Solo, só que dessa vez a mochila foi tirada do Meta. Então tipo assim, Meta é todo a pé. Então chamei a galera pra jogar Screen de novo, pra gente dar uma praticada. Até porque adiou a Solo por Vitória, né? A próxima Solo por Vitória é só dia 2, então dá tempo da gente treinar um pouquinho e pegar o Meta. Se vocês quiserem pegar o Meta também, assista esse vídeo e cola no meu servidor pra poder participar desses treinos que eu tô fazendo com a galera de vez em quando, tá? Deixa o like, segue o vídeo. Valeu! E usa o code Vascurado, tá? Pra me apoiar a fazer mais vídeos como esse e trabalhar desse jeito. Tchau, tchau! Tem kit aí, não tem pressa. Viu, dá mais. Situação tá ruim. Tem placa. Voltou. Não chegou a pegar o medalhão. Todo medalhão pode ser útil, filho. Vai nessa. Uma agachada ali. Eu vou tentar passar naquele loot. Mas o cara deve ir pra lá, já vai atento pra fight. O loot aí. Nossa, 505. Muito menos. Aceita aí, pode voltar. Não voltou, mas tá boa pra tu. Garantir a frente. Garantir a frente. Lembra que você tem 14 placas quando tiver na madeira. 10 vivos. Vou puxou o max. Buildou pouco. Não buildou as costas. Você buildou a lateral como se você tivesse ganhado todo o espaço, mas você não ganhou o espaço. Você tinha que ter pelo menos botado uma rampa nas costas, botado um chão, uma rampa, alguma coisa. Eu acho que a única coisa que dá pra melhorar legal é, tipo, aqui. Você pensou, ah, vou pegar o cara pelas costas, né? Vou deixar ele passar. Ele não passou, né? Ele foi pelo outro lado. Você vê ele passando pela tua direita ali. E você usou mal a tua estamina, tipo. Tipo, aqui. Eu acho que você tinha que ter já buildado uma rampa, tá ligado? Não ter passado pelas builds do cara. Ter ido por cima mesmo. Mas tudo bem. Foi por aqui. Foi por aqui, beleza. Tampou as costas porque tu não sabe se tinha cara ou não nesses cone, tá ligado? Então tem que jogar uma paredinha nas costas pra não tomar. Porque você vai ficar andando em build antiga, é muito arriscado. Aí chegou aqui, a sua estamina acabou. Tipo, você tinha que ter dado um último pulo aqui com a sua estamina pra fechar uma box e parar. Então você tinha que, tipo, fechar a box e parar aqui. Pra tua estamina carregar, pra dar o tempo de você olhar, ver em volta e não tomar todo esse dano, essa pressão, tá ligado? Porque todo mundo vai tá rotando também. Porque, tipo, a única coisa que eu achei esquisita do teu jogo, tipo, aqui na sexta. Você tava mega frio aqui, igual esse cara fez pra rotar por aqui. Você podia ter olhado aqui, ó, tipo, árvore, 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 árvore. Você saía rotando por aqui, gastava madeira, qualquer coisa, corrida tática, pausa na madeira, corrida tática, pausa na madeira, tá ligado? Em vez de ficar na pressão de ter que rotar junto com esses caras. Porque meta sem rotate, se tu deixar pra rotar por último e esses caras quiser te fuder, quiser fightar ou for burro, você tá fudido junto. Você ainda fez uma boa rotate aqui, né? Você, tipo, rotou na moralzinha e tal, não tomou tanta pressão nem nada. Mas, tipo, porque os caras felizmente não jogaram mal. Mas se os caras jogassem mal, eles tinham acabado com o seu jogo, tá ligado? De resto, acho que você jogou na moralzinha, né? Aí é que eu acho que você reagiu bem aqui, tá ligado? Você buildou bastante, pá, 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 achei tudo direitinho. Reagiu bem nas fights também, dando counter damage, quando os caras vinham pra cima. Essa movimentação aqui da moving eu achei muito boa, que tu, tipo, foi pelo meio, tipo, usando as builds antigas. Isso aqui eu achei muito bom. Você podia até ter olhado pra cima aqui, né? Faltou aquela olhada pra cima do cami, tá ligado? Essa virada de mouse aqui. Aqui, ó. Vem aqui agora, ó. Pulou. Na hora que você pular aqui na rampa, que aqui você tá tampado, né? Mas depois que você pulasse nessa rampa, você pegava a info pra ver como é que tava high, onde tava high. E meta sem rotate, o high não vai ter como tá muito alto. Então, dependendo de como tiver o high e onde tiver o high, você consegue rotar por ele. Mas aí tu viu o loot ali, foi no loot e achei muito bom. É que, tipo assim, o foda é que isso aqui é loot de screen, tá ligado? Num campeonato, dificilmente um cara vai tá tão bem de match assim no end. Porque os caras não vão conseguir economizar tão bem agora que não tem item de rotate, entendeu? Mas você jogou bem, pena que você não pegou a pedra, a pedra tava mais na esquerda ali, ó. O desespero, às vezes, faz ficar um pouquinho afobado. Mas tudo bem, pegou material bom, você ia ficar 5-5-5, né? Mas esse cara ali ia ter morrido com tudo, meu. E em algum momento dão a morte aí, né? Aqui eu acho que você não precisava ter fightado ele não, tá ligado? Você tinha material pra ir pra frente, você não fighta com a safe pressionando, faltando 5 segundos pra safe fightar. Pra safe andar, tá ligado? E eu acho que isso foi pai, né? Mas, tipo, você reagiu bem, tá ligado? Você tomou, beleza, foi pra frente, tranquilo, não. Aqui era só ter jogado uma parede e uma rampa nas costas. Tipo, você pode até tacar uma rampa nas costas olhando pro chão de cima, tá ligado? Nessa primeira aqui eu não teria feito, né? Teria assim. Aí agora, nessa segunda, você, tipo, olharia mais pra cima e botava a rampa. Pronto, tampou as costas inteiras. Você ainda ia ter tomado esse primeiro tiro, mas aí agora você fechava a box, tacava a blindagem, segurava a mira, segurava, bom, ia de novo. Vira mais na frente, pai, caimento de bala existe. Tá no meio do jogo aqui, irmão. Tá no meio do jogo aqui, irmão. Pela pausa. Muito suave. Você tá meio que na diagonal pra cima, mas ali pra frente vai abrir bastante. Então, ou você sai cedo ou você sai por último. Você acabou de explicar pra você mesmo como é que você lida com o problema. Se eles vão pular, você tem que sair num time diferente. Ou você não rota tudo. Você vai um pouquinho e para, vai um pouquinho e para. Você não precisa de tudo de uma vez. Tá bom. Jogou bem. Nossa senhora. Mano, ele dá show. Não, mas eu, tipo, eu acho que não... O ponto só que eu tenho pra falar, tipo, da tua partida, é tipo aqui. Eu acho que você demorou... Aqui tudo bem, você não ter rotado cedo, porque você ainda tava olhando esse cara, vai que o cara morre e tal. Aqui eu acho que você demorou um pouco pra você entender que tava muito frio, porque você já tinha olhado antes. Que é aquele negócio que eu te falei. Tinha que ter tentado sair o quanto antes, mas foi bom, você não demorou tanto não. Então, Chile, tá vendo? Olha como foi suave pelo fato de você sair cedo. E outra coisa que foi muito boa, essa pausa que você deu. Tipo, acabou a estamina, pausou, olhou, esperou. Foi perfeito. Olhou, esperou, deixou o cara passar. Aí você vai fazer isso de novo. Achei muito bom isso aqui. Ah, e aqui eu não entendi. Porque aqui você pausou na frente da safe e você parece que tá julgando pra matar o cara. E você esqueceu que o teu foco deveria ser entrar na safe. E você vai ser um pouco punido por isso, sabe? Desnecessariamente. Então, aqui você já podia ter ido, podia ter olhado pra frente pra ver alguma hora de ir. Tipo, os caras da frente olhando pro lado, atirando em alguém ou não olhando pra você. E não tem necessidade, seu loot tá insano de bom. Ou então, você fazia o quê? Esperava esse cara rotar pra você passar champanhe e rotar também. Porque se ele rotasse, quer dizer que os caras iam olhar pra ele. Se os caras tão olhando pra ele, você tem menos chances de ser visto. Ah, mas pode ser que olhem pra mim? Pode, mas aí é uns 50 e 50. Já é melhor do que tu rotar sozinho. Se tu rotar sozinho, é 100% chance de te olharem, né? Então, era melhor você ter, tipo, aproveitado que ele rotou. Ficou um tempão aqui ainda e, pum, saiu. Aí você correu, tipo, do próprio cara que você olhou te olhar. Aí esse cara aqui te olhar e te fightar. Tipo, bom que você não gastou tanto ainda assim. Você jogou bem, você reagiu bem aqui no PC. Mas não tinha necessidade de se colocar nesse risco todo, entendeu? Aí aqui, se eu sair, o cara vai vir me dando porrada aqui. Então, por que você não sai antes? Não necessariamente insta, porque você não sabia o que o cara aqui tava fazendo, né? Então, você tinha que dar uma olhadinha ainda. Mas você podia, tipo, ó, os caras tá parado. Ninguém tá olhando nada. Pelo menos dá uma pausa ali. Podia ter saído. Não saiu, beleza. Beleza, ficou, ficou, ficou. Que é o que eu falei aqui agora. Era só não ir direto. Era só pausar cedo. Então, tipo, ou você saía cedo ou você, beleza, vinha aqui, correu, pá, passou. Esse segundo pulo sem estamina, sem nada, não tinha necessidade. Era só ter parado, tá ligado? Que você não ia levar o dano, não ia levar nada. Tu ia pausar, tu ia conseguir, tipo, bater champanhe de novo, esperar a estamina carregar, rotar de novo. Só que aí tu ficou todo na pressão. E, tipo, beleza, mérito do cara, tá ligado? O cara jogou bem demais. Ele deu 10 pra dentro da tua box. Mas você podia ter evitado. Exatamente. Mano, eu nem vi ele passando, mano. Insano. E aí, qual que é a parada? Por que que a gente não faz isso? Porque na nossa cabeça, pensar, aí se eu pausar aqui, eu vou gastar muito material e aí vai ser pior depois. Porque eu vou ter menos match. Só que se acontecer qualquer coisa que não seja você passar sem tomar tiro, você vai ter que gastar muito mais match do que o normal. Então isso é o que eu chamo de prevenir. Você vai prevenir, tá ligado? Você vai evitar correr o risco de tomar muito dano, vai gastar um pouquinho mais de match, mas você não vai ser obrigado a, talvez, ter que gastar mais match e cura. Entendeu? Boa! Não tenha medo de usar os splash pra fazer play no gás ou qualquer coisa. 150 de material só. Quase 200. 9 builds. Subiu uma montanha, hein? Eu vou botar pelo gás com as builds dos outros também. Muito bom. Muito bom. Três builds. Uma build. Mais. Pegou sifão. Muita madeira. 100 made... Não deu tempo. Jogou bem. Jogou bem. Não jogou mal, não. É que tu perdeu muito material muito cedo nesse jogo mesmo. Quando eu entrei, tu já tava muito mal. E aí, tu tinha que forçar refresh o quanto antes ali, tu. Tu esperou tu cair a montanha pra começar a procurar refresh. Eu acho que você tinha que ter tentado ficar em cima ou já pensar e ficar na posição pra fazer alguma play. Mas jogou mal, não. Jogou bem agora nesse finalzinho. Os caras vão estar muito mal, mano. Não precisa se desesperar. Pode ir devagar. Toma cuidado pra não errar. A vantagem é toda tua. Nice. Daí tu ganha. Não era pra ter saído da box. Agressivou demais, pô. A tua postura agressiva é muito boa, mas... A gente tá no meta sem rotate agora, né? Tipo, olha isso. Não vai ser muito incomum os caras terem cura por muito tempo. Então, faz o momento que nos últimos segundos tem baia, tem kit, tem tudo. Você já nem força mais. Porque esse teu jogo ainda ficou muito cara vivo, tá ligado? Porque deve ter voltado safe numa build antiga. Ou safe ter ido e voltado. Alguma coisa assim. Porque não é comum nesses metas sem rotate que o lobby se estenda muito. Por tivus óbvios, né? Se você não tem rotate infinito, você tem que gastar mais material. Se você gasta menos material, você sobrevive menos. Sobrevive menos, não tem rewatch. É algo automático. Então, a partir do momento que tu matou aquele cara e tu pegou todo aquele loot ali, era só tu ficar ali e tu ganhava. Se não, que nem eu falei, não era pra você ter agressivado. Era pra tu ter, tipo, aceitado ali e ficar no high. Entendeu? Que a vantagem era toda tua. Quando começasse o heel off, você com baia caçava os caras e você ganhava o jogo. Tipo, o sendol conta mais do que a coisa maneira a se fazerem, entendeu? Tipo, por que você desceu pra matar aquele cara? Não tem um motivo necessário. Você tinha material, você tinha cora branca. Você podia pressionar ele e esperar a hora certa de agressivar ele. Você pulou na box dele, tipo, caralho, vou fazer uma play foda. Meio que sem necessidade, entendeu? E a partir do momento que você viu que ele tinha heel off, é só você marcar onde ele tá. Porque esse wave, pensa comigo, não tem item de rotate, certo? Pra onde ele vai? Ele vai ficar no mesmo lugar. No máximo, ele vai dar 10 passos pra trás. Então, não tem como você não achar ele tendo o baia cura, entendeu? Então, você ia matar ele sim ou sim. Não existe ou não. Dá pra não dar overbuild só, senão não chega. Isso aí. Nossa, agora tem muito match mesmo. Tem 150, 700 ainda. Nossa, assim é perfeito. Do jeito que tu tá fazendo, é perfeito. Taca mais umas blindadas e segura. Cuidado que ele pode tentar descer na tua lateral só. Dá umas parede aí na frente. Perfeito, perfeito. Tire. Vai começando a fechar aí, pra não correr risco. Atire. Aí é fecha. Hum, tu não puxou a 12. Nossa, mas jogou bem. Tinha que ter puxado a 12. Se tu dar só uma paulada nele, ganhava. Dá um tempo nesse filha da puta aí, pô. Não precisa pra se jogar. Calma também, né, BG? E aí Alem... E aí E aí E aí Tchau. 350 de material, dá pra chegar na frente, fazer uma play no caminho, se vier alguém dando mole. Nice. Pode jogar como Rai, você não precisa ser Rai, mas pode jogar como Rai. 150 de material. Nice. Pegou tudo já, ele. Pegou nada. Literalmente nada. Não tem medo dos agachos fazer play se precisar, hein? Uma build. BG. Jogou bem não, jogou bem mal essa, BG. Aqui eu não entendi por que você se fechou, tipo, como quem não vai ser Rai. Você não tá mais em meta de jetpack, de nada, de colchão, só champanhe. Se é só champanhe, você taca duas rampas pra frente e você olha pras costas. Pronto, não tem como ninguém fazer isso. Não é mesmo ou não? Lembra do meta que você tá jogando. Você tá jogando meta sem rotate. Mas não tem por que você se tampar aqui. Era só você, tipo, dar duas rampadas pra frente e ficar olhando pra trás. Jogar como se fosse Rai. Você não precisa ser Rai, mas jogar como se fosse Rai. E aqui eu também não entendi por que você teve tanta pressa pra se tacar lá embaixo. Não tem vantagem em você descer de uma montanha cedo. Uma safe que é meio que uma descida, você podia só ir jogando de peça em peça aqui atrás. Ah, mas e se alguém me focava, escurado? Você segura, ele te spamando ali um pouco, tá ligado? Você rampa, bate champanhe e pula lá na frente. Tranquilo, a vantagem é toda sua. Então achei que essa descida aqui foi boa. Não precisava nem ter descido. Não precisava ter pulado. Você podia ter ficado na tua rampa. Não tinha ninguém te olhando, não tinha ninguém te spamando, nem nada. Você podia ter só ficado aqui atrás, tá ligado? Eu dado duas, três rampas, parado. Parado, olhava todo mundo, via se alguém ia te spamar. Bati outro champanhe. Continuava de novo, jogando Rai, tipo, na parte de trás da zona, entendeu? Só estendendo devagarzinho. Pra ver, tipo, onde ia ter um second. Você pula lá em cima e continua jogando assim. Vamos lá forçar a guivar esse Rai direto. Não achei que fez muito sentido, mas ok. Beleza. Vingimos que nunca jogou Rai. Tá aí no mid-ground. Tranquilão. Ah, esperou, esperou. Tu não botou uma rampa nas costas ali, né? Que foi o que fez tu tomar esse dano. Mas suave, fechou o box. Rotaçãozinha por trás, por cima, né? Eu vou descer, atire. Playzinha no Rai nessas... Achei muito boa também. Pena que o cara, tipo, jogou bem, reagiu rápido. De novo aqui. Não entendo por que vai ser Rai. Por que você tá com tanto medo de estar Rai no meta sem Rotate? No meta sem Rotate, não é bom você forçar o Rai. Mas se você já tá Rai, se você já tá perto do Rai... Mano, é muito suave. Aqui você botava duas rampas, batia o Bai e ficava mirado nesse cara. Acabou. O cara aqui voa você fazer a mesma coisa. De chão em chão e olhando pra baixo. Se tu vê um cara miado, você pula na box. Se alguém for quebrar tua build, você desce e não joga mais Rai. Você tem tanta coisa pra fazer. Menos, tipo, se tacar do Rai. Por que desistir tão fácil do Rai? Não faz sentido, tá ligado? Porque o Rai, em tese, é mais fácil. Porque tá todo mundo embaixo de você. Então é mais fácil você administrar a informação da galera. Tanto que, tá vendo? Esse foi o meu reflexo instantâneo de falar. Tipo, por que você tá givando o Rai? Só que eu não vou te questionar no meio da screen, né? Só vou te falar o que você pode fazer. Então a ideia era você jogar Rai pra você achar um refresh. Pra você olhar, tipo, aquele cara ali que rampou. É que tu escorregou, ó. Mas o cara que botou essa rampa, ele não parou aqui. Mas se ele tivesse fechado uma box, pular na box dele, tá ligado? Tentar dar um dano nele. Acabou de fechar uma box ali, ó. Acabou de fechar essa box aqui. Podia ter jogado pra grifar esse cara ou pra dar um dano nele. Tá vendo? Você tá, tipo, querendo controlar o Rai. Mas não é isso, tá ligado? É jogar no Rai pra achar uma play e achar um refresh. Entendeu? Aí você... Aí, ó. Pronto. Diminuiu a chance de tu achar play agora de novo. Tá parado numa box com uma dificuldade muito maior pra achar uma play e um refresh. Tu ainda conseguiu matar esse cara, só que aí agora você tem que voltar na moving pra pegar o loot. É muito mais difícil do que se você matasse um cara de trás pra frente. Aí, beleza. Aí o cara pegou tudo. Olha lá. E agora os caras subiam o Rai que não subiria. Porque é o mesmo cara que você podia ter espamado pra ver se pegava kill. E esse cara é o mesmo cara que você podia ter espamado pra ver se pegava kill. Os dois caras não iam subir Rai se você tivesse dado uma espamada neles. E aí você teria a chance de ter matado eles ainda. Ah, e aqui o teu jogo já fodeu muito, né? Porque você já tá, tipo, pro 50 e 50. O sem match. Ó. Gastou o resto das builds. Bom, 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 bom. E aqui é outro momento que eu não entendi também. Tipo, você não olhou pra frente. Você só tá olhando pra trás, pô. Cara, quando a gente tá sem match e quando a gente tá no endgame, o melhor jeito de pegar refresh não é olhar pra trás. Olhar pra trás. E tu sabe disso, BG. Olhar pra trás é bom pra pegar free kill. Quiser pegar refresh tem que olhar pra frente. Pra pegar um cara passando e dar dano. Pra pegar um cara, tipo, que não vai perceber que você tá olhando pra ele e buscar essa kill. Então aqui, tipo assim, você se grifou. E aí você nem olhou pra frente pra ver como é que tava, como é que ia fazer a rotate. Você saiu correndo pra fora. Pra mim isso aqui também não entra na minha cabeça. Era a tua box você editar, olhar, olhar no teu cone, olhar de lá, tipo, com o splash, com o baia. Não tinha por que você sair daqui, tá ligado? Era, literalmente, pegar esse edit do cone de cima, dar uma olhada pra frente, olhar no edit da parede da frente. A parede que tá pra frente da safe, né, no caso. Você não vai editar ela porque senão você pode levar foco. Mas só de você segurar o edit você consegue ver através pra ter uma noção, entendeu? Então por isso que eu falei que nessa daqui eu senti que você jogou muito mal. Porque essa posição aqui não faz sentido você ter se colocado pra curar. Tipo, era só você ter ficado na sua box. Aí da sua box aqui, olhando pra frente, você podia ter visto aquele cara ali que tava zero build. Ó, tava certinho na frente da tua box e embaixo. Se você não conseguisse ver ele, você saía por cima, tranquilo. Tinha um monte de build antiga pra você sair por cima. Aí esse cara agora ficou olhando pra trás, te marcando. E aí, né, acabou com o teu jogo. Ainda tinha third party. Ó, e ele ainda tomou também. Todo mundo se fodeu aqui, entendeu? E o cara que se deu bem foi o cara que tava atrás de todo mundo e pegou os caras indo pra frente. E não o cara que tava na frente esperando os caras virem de trás. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto